Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani do canal Dani Seus Pincéis e como vocês puderam ver no título do vídeo hoje eu trouxe pra vocês a resenha da base de ultra cobertura da Dylos e eu espero muito que vocês gostem essa preparação de pele foi feita com ela, não caprichei nos olhos pra que vocês vissem realmente a beleza da pele e se vocês quiserem saber o que eu achei dessa base é só continuar assistindo o vídeo Bom gente, e essa daqui é a base, eu comprei uma perfumaria aqui do meu bairro e eu paguei o valor de R$27,97 e a minha cor é a beige escuro e a base promete gente, ultra cobertura, efeito porcelana, poros invisíveis, que seja a prova d'água, 8 aros de duração e livre de óleo eu vou deixar passando pra vocês aqui do lado a aplicação enquanto eu faço as minhas considerações Primeira consideração é, ela tem uma cobertura excelente, como vocês podem ver eu tenho várias manchas de acne no rosto bem como os pontos esbranquiçados, né? quem tem a pele negra sabe que alguns pontos da nossa pele é mais claro o fundo da minha pele é amarelado e a minha cor é a beige escuro eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês a minha cor em outras bases, de outras marcas pra que vocês façam a comparação da tonalidade além da excelente cobertura, eu achei a espalhabilidade dela muito boa porque eu apliquei tanto com o pincel, tanto com a esponja e o resultado ainda assim continuou uma ótima cobertura então um ponto positivo ela também seca muito rápido então você tem que vir e espalhar com muita rapidez porque depois que ela seca, fica mais complicadinho de você conseguir espalhar e assim que você aplica, ela já fica bem sequinha você não tem aquela sensação de base no rosto e o legal é que ela tem o efeito mate mas ela fica com um toque aveludado na pele não fica tão seca, nem tão oleosa porque tem bases que a gente compra que ela fica ou muito seca ou muito um aspecto de base assim na pele e essa não, ela consegue cobrir continua com um aspecto natural e fica com um visto bem bonito na pele eu achei também que essa cor foi ideal pra mim e a marca também tem uma variedade grande de cores que atende até os tons retintos de peles negras mais escuras ela tem um cheirinho suave e a consistência dela é bem grossinha ela vem nessa embalagem aqui que é uma embalagem de plástico ela é bem compacta você consegue carregar na bolsa não tem aquele problema de quebrar o produto sai por aqui, por essa pontinha e é muito legal porque você consegue dosar a quantidade de produtos que você vai utilizar porque um pouquinho dela já rende bastante por ela ter alta cobertura então você não precisa colocar uma quantidade grande de base na sua pele e essas são as minhas primeiras impressões agora eu vou deixar pra vocês passando os testes que eu fiz pra gente ver se ela cumpre realmente a proposta que tem e o primeiro teste, gente é o teste da transferência eu acabei de aplicar a base e eu tô sentindo ela bem sequinha no rosto então vamos ao teste da transferência eu trouxe aqui um papel higiênico tá limpinho e vamos ver se transfere não transferiu absolutamente nada estou em choque vamos mais uma vez olha gente praticamente nada bem pouquinho mesmo levando em consideração que eu apliquei essa base não tem nem 5 minutos então transferiu super pouco bom gente e o próximo teste é desafiador porque ele vai provar se a gente pode sair na rua sem medo de ser feliz sem medo de suar sem medo de tomar chuva e derreter e ficar uma patifaria toda então vamos ao teste da água pra nos auxiliar eu trouxe nosso amiguinho aqui borrifador que medo e agora a gente tá muito frio aqui muito frio, muito frio imagine gente que você tá andando na rua e de repente vem aquela chuva que você não consegue abrir os olhos e aí você tá com a sua base nova da Dylos então você tá preocupado porque você não sabe se ela vai transferir se ela vai borrar se ela vai escorrer e você fica ansiosa aguardando os resultados vou até apertar assim os olhos pra ver se ela dá uma manchadinha assim em cima se ela derrete assim nos olhos e que a gente tem que ficar com o acúmulo aqui então eu vou apertar bem os olhos olhar bastante pra cima e tá aqui gente esperando ó gente esse é o resultado do papel eu achei que transferiu sim um pouquinho mas não é nada gritante ó e como vocês podem ver a pele ainda tá molhada mas a base ainda está no lugar tá me surpreendendo tá me surpreendendo bastante trouxe aqui outro papel pra gente pressionar no rosto pra ver se essa base vai transferir depois a gente toma essa chuva né com esse frio aqui de São Paulo meus amigos gente acabei de secar a pele ó e esse é o resultado do papel transferi um pouquinho mas não é nada gritante em relação a outras bases né que você passa a mão no rosto sai ó eu passo a mão no rosto ó sai bem pouquinho na mão e a base gente no rosto ela continua intacta ó não tem marca de dedos não tem marca de nada então até aí está bom e agora vocês vão ficar com o teste do flash pra gente ver se essa base estoura no flash bom gente então esse é o resultado da foto com o flash e sem o flash e eu achei que deu uma estouradinha assim sem o flash eu consegui tirar várias fotos e ficaram bem legais o efeito da pele ficou ótimo vou colocar algumas aqui pra vocês verem mas com o flash deu uma estouradinha assim então no teste do flash ela está reprovada mas vamos ao teste da durabilidade bom gente agora são meio dia 16 e eu vou fazer a aplicação da base como vocês podem ver meu rosto é bem seco ó aqui ele fica bem bem ressecadinho tá vendo e aí eu vou aplicar e vou voltar pra gente cronometrar tá bom bom gente agora são exatamente ó meio dia e meio tá peguei aqui o celular do meu marido e também vou mostrar pra vocês outro teste pra ver se essa base ela transfere quando a gente coloca no rosto pra atender o celular ó quase não transferiu bem pouquinho acho que dá pra vocês verem né apliquei a base não passei pó não passei nenhum fixador antes pra segurar a base nada do jeito que tava a minha pele limpa eu já apliquei porque eu quero ver se ela realmente hidrata e aí ficou assim o resultado ó pra não dizer que eu não passei nada além da base eu passei um contorno em bastão que eu tenho tá mas eu passei só um pouquinho aqui no nariz e aqui pra dar uma afinadinha no rosto então vamos ver gente porque eu sou abusada mesmo eu quero ver se essa base vai durar sem pó e se vai ficar oleosa também então é isso então até daqui a pouco oi gente voltei agora são exatamente 6 e 54 e esse é o resultado da base na minha pele eu achei que ela ficou um pouco oleosa ó saiu um pouco na bochecha aqui saiu também nessa bochecha os dois lugares que eu reparei que mais saíram foi na bochecha no nariz ela tá um pouco oleosa então levando em consideração que eu não passei pó né eu só usei a base mesmo durante o dia eu achei ok bom e é importante falar também que ela tá assim oleosa e tudo mas tá aqui tem um pouco dela ainda então não tá aquela pele digna mais mas dá pra aguentar eu estou com ela aproximadamente 6 horas e meia eu ainda não estou em casa e vou chegar hoje bem tarde bom gente esse é o resultado final cheguei em casa agora são 9 horas da noite eu vou liberar o vídeo pra vocês agora e é isso ó esse é o resultado da minha pele deu pra vocês verem direitinho né a base saiu principalmente nas bochechas como eu já havia dito agora na testa ela saiu também e eu estou usando há cerca de 9 horas então esse é o resultado de 9 horas com essa base bom gente voltei e vocês viram que a base foi aprovada na maioria dos testes como vocês puderam acompanhar a base ela foi aprovada e eu gostei muito e acho que valeu muito a pena essa compra porque o custo benefício dela é muito bom eu paguei 28 reais e pra uma base que vem 30 gramas é muito legal porque você vê que ela rende bastante um pouquinho que você aplica você já consegue uma cobertura legal eu também gostei muito porque quando você faz a aplicação ela fica bem sequinha no rosto e você consegue ter esse efeito confortável eu estou com ela aqui agora e eu nem a sinto no rosto ela não fica pegajosa deixa um visto bonito na pele deixa aquele aspecto saudável então eu gostei muito recomendo sim pra vocês e se você é uma dessas pessoas que estavam me pedindo pra trazer a resenha de uma base mais baratinha compre porque valeu muito a pena a cor dela ficou muito legal na minha pele ficou assim exatamente o tom que eu uso e se você tem uma pele mais escura você também tem tons que vão te atender e se você tem uma pele mais clara também tem tons que vão te atender e isso é muito legal porque a gente vê o progresso das marcas nacionais pensando em todos os tipos de tons eu sempre tive dificuldade pra achar bases do tom da minha pele já contei isso pra vocês em outros vídeos de bases que eu deixei aqui embaixo então se você ainda não assistiu corre lá pra assistir então foi esse vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se gostaram não deixem de se inscrever no canal ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir me sigam no instagram que eu vou deixar aqui pra vocês e também vou deixar aqui no box de informação o link que você vai ser direcionado pra lá clique em gostei curta compartilha com as pessoas que você acha que tem interesse de assistir esse vídeo que procuram uma base boa e com um precinho camarada e é isso meus amores um super beijo e tchau tchau